Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação ter você assistindo a essa apresentação Soma de Quadrados e Números Triangulares Os números triangulares são também denominados de números figurados São números que por meio de arranjos de pontos podemos formar figuras geométricas de triângulos Então o primeiro triangular é formado por um ponto O segundo triangular é formado por três pontos O terceiro triangular é formado por seis pontos O quarto triangular é formado por dez pontos O quinto triangular é formado por quinze pontos E o sexto triangular é formado por vinte e um pontos Reparem então aqui no segundo, no quarto e nos sextos triangulares Que são a base dessa apresentação As somas de determinadas sequências de números quadrados perfeitos Apresentam interessantes regularidades e padrões numéricos Vejamos aqui o primeiro exemplo Eu tenho 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado Que é igual a 5 ao quadrado Que a gente tem como resultado 25 Interessante observar nessa expressão Que no primeiro membro, o primeiro termo é 3 elevado ao quadrado E o número 3 é o segundo número triangular E no segundo membro, nós temos 5 ao quadrado E 5 é uma unidade menor que o número triangular Quer dizer, 5 é uma unidade menor que o triangular 6 Nesse segundo exemplo, nós temos 10 elevado a 2 Mais 11 elevado a 2 Mais 12 elevado a 2 Que é igual a 13 elevado a 2 Mais 14 elevado a 2 Que tem como resultado 365 Então aqui nessa expressão Nós temos aqui No primeiro membro O primeiro termo é o número 10 E o 10 é o quarto número triangular E no segundo membro O último termo que é 14 14 é uma unidade menor que um triangular 14 é uma unidade menor que um triangular 15 Nesse outro exemplo Temos aqui 21 ao quadrado Mais 22 ao quadrado Mais 23 ao quadrado Mais 24 ao quadrado Que é igual a 25 ao quadrado Mais 26 ao quadrado Mais 27 ao quadrado Fazendo aqui então a soma De 2030 No primeiro membro O primeiro termo 21 é o sexto número triangular E no segundo membro O último número 27 27 é uma unidade menor que um triangular 27 é uma unidade menor que o triangular 28 Quer conhecer mais sobre esse tema Acesse os estudos do número 310 Do site Os Fantásticos Números Primos Solicite gratuitamente o livro digital O Triângulo Retângulo Através do e-mail Contato Arroba Os Fantásticos Números Primos .com.br Espero que você tenha gostado Dessa apresentação Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Primos Onde tem estudos Curiosidades E jogos matemáticos Muito obrigado E até a próxima E até a próxima